No programa de hoje eu vou desafiar o único brasileiro campeão pan-americano de Bolívia. E também vou entrar em quadro e jogar lado a lado com o central da seleção brasileira de handball. Eu sou o Mauro Galera e esse é o Vida de Atleta. Ah, na cara do goleiro! Meu nome é Diogo Hubner, sou atleta de handball. Tudo que eu sou eu devo handball. Formação do meu caráter, toda a minha formação na escola, tudo que eu conquistei pela minha vida. Meu nome é Marcelo Soares, sou atleta da seleção brasileira de boliche. Eu jogo boliche desde os quatro anos e fui campeão brasileiro, sul-americano, entre-americano e recentemente fui campeão pan-americano no PAN de Toronto. O boliche para mim ele representa muito mais um esporte. Eu adoro fazer, eu ensino com prazer e eu quero ver o esporte crescer. Jogo, pra começar, eu quero te parabenizar pela conquista do PAN, né? Obrigado. Trouxemos o ouro de Toronto. Foi uma partida muito dura, uma partida muito difícil. Foi pra prorrogação, a gente teve a possibilidade de vencer a partida no tempo normal, num tiro de sete metros que eu cobrei e acabei falhando. Mas deu tudo certo na prorrogação, acho que a equipe soube se reestruturar durante o jogo e vencemos e vencer a Argentina também é uma cerejinha no bolo. Como foi que o handball entrou na sua vida? Eu comecei jogando no colégio, em Niterói, eu sou carioca de Niterói. Entrou meio por um acaso, eu comecei a jogar com nove anos, eu era goleiro de futsal e o professor que dava o treino de futsal era o mesmo que dava pro handball. E me convidou, na época eu era muito grande, né? Você continua, tá? Você continua grande. Mas pros padrões do handball eu não sou um atleta muito alto, né? Eu tento suprir essa deficiência de outras maneiras. É possível hoje um atleta de handball viver exclusivamente do esporte? É, durante a carreira do atleta ele consegue viver exclusivamente do esporte. Vive razoavelmente bem. Porém, no dia que eu parar de jogar, no dia seguinte eu preciso ter um emprego porque não dá pra você fazer o famoso pé de meia pra poder viver na sua casa no interior tranquilamente. Infelizmente não dá. Com o pincinho na cabeça ligada. Infelizmente não dá. Você já tá fazendo algum tipo de preparação especial visando a Olimpíada no que vem no... É, eu tento me cercar de várias coisas, né? Eu procuro fazer coisas fora, eu procuro fazer pilates, eu procuro procurar fisioterapeutas especializados em outras áreas. Acupuntura, quiropraxia, algumas coisas fora do handball pra que eu possa estar bem fisicamente, pra que eu possa suportar a carga de treino. Você joga de central, né? Isso. O que que exatamente você faz em casa? Eu sou uma besta no grande modo, não manjo absolutamente nada. Não, o armador central ele durante muito tempo foi dito como organizador do jogo, né? Ele tinha uma função de somente organizar a partida, o jogo da equipe e é uma característica que eu tenho de organizar, de ser um organizador, de ter uma boa leitura de jogo, de saber as ações que precisam ser colocadas em determinados momentos da partida. Mas hoje o armador central também tem um poder de definição muito grande. Se você pegar os principais jogadores, os principais centrais do mundo, eles são jogadores extremamente fortes, extremamente decisivos pra suas equipes. O handball, ele é um jogo violento? O que a gente vê na TV é um esporte que tem muito contato. É um jogo extremamente duro, mas é um jogo leal, né? As ações violentas, elas são punidas, né? São passivos de punição. Existe cartão vermelho, existe a punição de dois minutos, que o atleta sai, fica dois minutos fora. A equipe fica com um jogador a menos durante dois minutos, depois o jogador pode retornar. Mas é um jogo leal, né? Não é um jogo violento. É um jogo duro. Quem vê a primeira vez, olha, nossa, mas que jogo duro. Mas se for comparar com o rugby, futebol americano, é como se fosse... Não tem tanto contato assim. É, então é bem mais tranquilo, mas é um jogo forte, um jogo que é bem forte. Bom, seja o que Deus quiser, né? Bora pro treino, vou me trocar, colocar uma camiseta metodista e... Quadra! Beleza! Passado, você tem só 28 anos e é o número um do boliche no Brasil. As duas únicas medalhas que a gente tem em Pan-Americanos são suas. Como que você chegou num esporte que não é necessariamente esporte de jovem, né? É, não, não é necessariamente esporte de jovem, né? Mas o que acontece? Meus pais, eles jogam desde criança, então tem 30 anos que eles estão aí. Eu comecei aos 4 anos de idade, eu tenho 28, então são 24 anos de boliche, né? Digamos assim. Então é um esporte de família, o meu irmão jogava também. E isso facilitou muito quando eu quis ficar mais sério, começar a treinar, né? E aí comecei a jogar com torneio, aí chegou o ponto que eu quis ir pros Estados Unidos pra dar lá e ajudar a família, também ajudou. Como que é o boliche hoje aqui no Brasil? A gente tem um campeonato nacional, tem uma liga? Cada estado tem o seu torneio estadual, né? No caso, eu sou paulista, então eu jogo os campeonatos paulistas aqui. Tem o âmbito brasileiro, o campeonato brasileiro individual, duplas, terceiras, seleções e clubes. E aí são os 5 principais, eu me preparo pra jogar esses 5 principais, que aí partir daí sai a seleção nacional. Às vezes tem uma eliminatória, que foi como a foi do último PUS, tem que chegar em primeiro ou segundo da eliminatória pra entrar na seleção brasileira. E aí eu me preparo pra esses torneios principais, pra poder chegar bem nos torneios internacionais. Então eu diria que os estaduais são mais o preparatórios do preparatórios. O brasileiro é um preparatório e o torneio nacional é onde você treina mesmo, você joga. Você acabou de ganhar a medalha de ouro no Pan, em Toronto. Foi uma surpresa pra você? Você sabia que você tinha chances reais de conquistar a medalha? Porque o Brasil não é um país que tem tradição no boliche. A primeira medalha é você que conquistou em Guadalajara com só 24 anos, 23, 24 anos. Como que foi esse Pan pra você? Olha, pensando assim, eu ganhei o bronze, né? Então foi a primeira medalha na modalidade individual. A partir daí começou a abrir mais a minha cabeça. E eu comecei a melhorar muito lá nos Estados Unidos. E eu comecei a jogar com os profissionais lá. E eu falei, meu, se eu ganho deles daqui, quem sabe, né? Porque é um Pan. Nunca se sabe, né? Aí eu comecei a me preparar de uma maneira que eu nunca tinha me preparado antes. Eu fui na fisioterapia, fui no psicólogo. Melhorei meu treino na academia. Melhorei meu treino aqui. Comecei a treinar umas técnicas diferentes. E aí foi um sonho, né? Comecei a imaginar, comecei a imaginar, fazer visualização, visualização. E graças a Deus deu certo, né? Então esse Pan pra mim, eu sempre acreditei muito. Mas até você conseguir, você realmente não cai a ficha, né? A gente tá num shopping, numa pista recreativa. Você consegue treinar aqui em condições bacanas? É muito diferente de uma pista de competição? Olha, essa é uma pista de competição, ela é oficial. São dez rodadas, como que chama isso? É, a gente tem, são seis rodadas, né? Tem cada rodada, ou linha, ou game. Depende de que cada um chama, são dez que você joga. Então o recreativo que eu fazia, que era só as dez e quem ganhar, ganhou, tá errado. Aquilo é um sexto de uma competição normal. Isso. Poderia se dizer assim, né? Bom, você já viu que minha experiência no bolígio é pífia, né? Eu já comecei a contar isso tudo errado. Eu queria que você me desse umas dicas de como jogar bem, pra depois eu conseguir te desafiar, né? Tá, vamos lá. O erro número um que todo, a gente chama, as pessoas que não estão acostumando a jogar o esporte fazem. Quando eles pegam uma bola, eles vêm jogar com o braço de lado, né? O cotovelo de lado, o braço de lado. Vamos supor que tenha uma bola aqui. Ao invés deles jogarem reto, com o braço reto, porque o braço que é o que dá a direção, eles viram o braço de lado. E aí o que eles fazem, geralmente, vai pra direita ou pra esquerda, sem direção. A gente fala que é sem direção. Fecha o olho e joga, seja o que Deus quiser. É, se jogam de lado, você não tem direção, né? Você tem que jogar com a bola embaixo da sua cabeça, com o braço embaixo da sua cabeça. A mesma coisa do tiro, né? Você mantém os olhos embaixo da pistola, onde você quer arremessar. No tênis também, você joga a bola pra cima, acima dos olhos. O boliche também, a bola abaixo da cabeça e mão reta, braço reto. Só pra aquecer, já derrubou nove, saiu sem... Nem olhou quantas foram, entendi. Estou duro, velho. Marcelo, essa bola aqui você nem usou hoje, você tá usando duas bolas diferentes. Tem diferença de uma pra outra? O que que acontece? Por que ele ter duas e não usar essa hoje? Bom, primeiro, essa daqui é a bola que eu joguei no pan, né? Então, eu jogo torneio oficial com essa daqui. Essa aqui é a bola da medalha de ouro. Eu não vou ficar nem segurando, nem colocar meu dedo aqui pra não desconfigurar, tal. Parte da medalha, né? Eu joguei com várias bolas, mas eu joguei a maioria eu pôr com essa. Essas duas... Essa daqui também é de jogo, né? Mas a gente treina às vezes com as bolas de jogo pra gente conhecer mais nosso material. Aí, qual que é a diferença entre essas duas? Essa bola começa a fazer curva na pista muito mais cedo. Então, ela faz curva no início e depois ela para no final, ela só vai reto. Essa daqui, ela vai reto quase até chegar no pino. Antes de chegar no pino, ela faz uma curvona no final. A diferença é... Se você pegar a bola da casa, uma bola da casa normal, você vai ver que os dedos, eles são padronizados, tá? Olha o quanto que tá sobrando aqui. Olha o quanto que tá sobrando aqui. Agora, você pega a minha bola, ela foi furada pro meu dedo. Aqui, praticamente não sobra nada. Aqui, se você olhar, nada. De nenhum lado. Então, ela foi feita pro meu dedo. É o que acontece. Quando ela furada pro seu dedo, ela acaba se tornando, entre aspas, mais leve. Mantenha o braço reto toda hora assim. Tá. E mira lá do meio. Aí. Agora, se você for... Brilhante! Se você for caminhando... É. Tenta arremessar na mesma hora que o seu pé chegar. Tenta arremessar... Quando o pé chega, a mão já tá aqui, é isso? Isso. Não fazer, tipo, o pé primeiro, aí depois a mão. Tá. Porque aí você perde direção, entendeu? Tá. E o lance do pezinho que o pessoal faz do pézinho de lado, precisa aquilo ou aquilo é só charme? Não, precisa. Aquilo lá é equilíbrio, ó. O segredo foi o pezinho que eu não fiz. Se eu tivesse colocado o pezinho aqui, ó. Tem que tá com o pezinho agora. Boa! Sua perna já chegou quase junto. Melhorou. Melhorou a ponta. Melhorou. Melhorou. Quantos strikes num campeonato que você tá num dia bom? Quantos strikes você faz? Você tem ideia? Sua média de pontuação, o máximo que dá pra chegar no boliche é 300. Aham. Uma média de pontuação pra você ganhar o ouro no pan. Lá foi uma média de 220. 220. É. Acho que eu nunca cheguei nem perto de 200 na minha... Somando tudo que eu joguei de boliche, nunca cheguei em 200. E você falou de estratégia. Existe uma estratégia no boliche? Você consegue colocar uma estratégia? Como funciona isso? Se você perceber bem, na pista tem o óleo, né? Então, esse óleo, ele é padronizado, né? Ele é passado por uma máquina de alta tecnologia. E aí, pra gente, o que isso causa? Como a gente joga com curva, bola, né? Porque a probabilidade de você fazer strike é maior, você girando a bola. A quantidade de curva, ela muda de acordo com o óleo na pista, com a superfície. Então, a gente tem que se adequar de acordo com o óleo que tá na pista, né? Tem nada que você possa fazer no meu jogo, no seu jogo, que vai interferir no meu, né? Só, de repente, colocar uma pressão, você tá acertando mais bola? É, diretamente não. Não. Mas, toda vez que você joga uma bola reativa, que é a nossa bola na pista, ela absorve o óleo, de onde ela tá passando. Então, o que vai acontecer? Se a outra pessoa jogar no mesmo lugar, vai secando. A bola dessa pessoa vai fazendo mais curva. Então, a gente pode influenciar o jogo do adversário, indiretamente. Nossa! Quase acertei na outra pista agora. Escapou. Bom, chega de aquecimento, vamos pro jogo em si, com contagem de pontos. Acho que dá pra gente fazer uma... Dá. Dez rodadinhas aí, dá um comparativo legal, né? Dá. Pode ser? Qual que é o segredo, então, pra fazer um bom passe, pra não passar vergonha? A gente usa cola na bola, é uma resina que gruda, né? A gente vê que a bola fica até bem suja por conta dessa cola. A gente precisa ter algumas técnicas pra fazer o passe. Se a gente executar o passe apenas soltando a bola, você provavelmente a bola vai pro chão, por causa que a bola vai grudar na sua mão. A gente precisa usar um trabalho de munheca pra bola sair. Põe um efeitinho nela. Eu vou passar a bola pra você. Você é um atleta bem experiente, já tem quase 20 anos de seleção, né, Diogo? Você pretende jogar até que idade? É, eu pretendo, dentro da seleção, né, até os Jogos Olímpicos e depois vamos ver até onde o corpo aguenta, como vão se dar as coisas das situações dos clubes no país. Mas eu tinha um plano de jogar até os 35 anos, tô com 32 hoje, então... Mais 3, 3 anos, acho que seria de bom também. Você acha que a gente tem chance real de conquistar alguma medalha ano que vem no Rio? Olha, eu acho que chances, né, todo mundo tem. Sim. Hoje já não é mais nenhuma utopia falar que é possível uma medalha. É extremamente difícil. O Brasil não é favorito da medalha, não masculino. Mas o jogo é jogado e a gente vem mostrando muita evolução. O trabalho tem que começar no treino, né? Claro, claro. Então eu vou parar de te atrapalhar, que eu tô dando migué. Eu tô com medo, rapaz, do tamanho dos meninos. Eu tô dando migué, conversando, 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 porque eu não quero treinar. Não, não, mas... Mas não adianta, né? Não, não, fica tranquilo que... Aquilo que eu te falei, o jogo é... Ele é forte, mas é o jogo leal. O jogo é forte, mas eu sou fraco, a gente se adapta. Sem problema. Não, mas se adapta sim, sem problema nenhum. Agora ficou sério isso aqui. Uma partida, eu contra o Marcelo, você começa. São dez rodadas. Dez rodadas. Vamos ver no final das contas quem vai ter a melhor pontuação. Tô confiante, treinei, aprendi. Vou tomar uma surra, bicho. Bom, por favor. Primeiro, senhor, pode ficar botando pressão, tipo vaiando, xingando. Não, né? É um esporte de cavaleiro. Fica à vontade. Joga no três, joga no três, ó, pra lá, ó a curva. Não foi strike, a pressão funcionou. É, 10 a zero. Partir de 10 a zero. É, só fazer strike, você começa na frente. É, só. Aí, já foi melhor. Isso aí. Já foi bem melhor. 10 a 8. Tô ali, ó. Sabe o que é mais legal? É a cara dele de que, tipo, ah, fiz outro strike. Ah, tranquilo, tá? Tô pegando a manha da pista, tô gastando os strikes aqui. Boa, essa daí foi boa, hein? Aí. Ó, garoto. Vou buscar, vou buscar. Strike. Jogando o Uruca. É. E aí, ó, garoto. É, só pra lá, só pra lá. Ó, tô prenta. Quando você vem treinar, você joga quanto tempo? Na verdade, quando eu venho treinar, eu nem marco partida. Eu treino mais movimento, eu treino jogar rápido, lento. Eu treino mais giro, menos giro. Tem um da direita, um da esquerda. Dura mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Você nem fica contando o strike, espera, é só a técnica em si mesmo. Isso, às vezes eu venho 45 minutos. Porque boliche é um esporte, não é muito tempo de pista, na verdade. Você tem que treinar com muito foco, saber o que você está fazendo, por quanto tempo. Você é bem disciplinado. E tem umas técnicas de visualização que você consegue treinar mentalmente. E aí você vem para o boliche, é como se você já tivesse feito antes. 202 a 93. Foi quase. Foi quase uma surra, né? Tá bom. Não, não. Tá bom. Você tem pontaria, cara. Você viu que eu falei que eu nunca cheguei nem perto de 200? É por causa disso. Minha pontuação foi ridícula. Cara, mas é muito mais difícil do que realmente no videogame. Mas eu acho que na corrida eu vou melhor. Você acha? Amanhã de manhã eu vou... A corrida eu consigo acompanhar um pouquinho mais perto, não tão distante como o do... Eu também acho. 202 a 93. Hora de fazer gol agora. Bebe água. Eu acho que sim bebe água. Agora eu vou entrar num trabalho mais sucessivo. Tá, aí eu posso dar uma descansada, professor? Posso parar de atrapalhar os meninos? Colete, colete. Che, ó. Subiu a plaquinha. Eu saio. Agora é com eles lá. Pra mim deu, né? Já? Tá bom. Tá bom. Não atrapalhei tanto. É o suficiente. É, pra fechar o treino, eu acho justo. Então tá. Eu bato o 3, você bate o 3, entrecalado. Beleza, beleza. Aí tem o nosso goleiro lá, o Marcos. Vai tá... Aqui é sério, hein? Aí, boa! Vai! Vai! Viu, você foi fazer piada? Valeu, valeu, Marcão. Vou fazer uma graça com o Marcão, Marcão. Então, isso não significa nada. Vocês viram no treino que eu só azedei, só errei e você arrebentou. E o nosso dia de treino ainda não terminou, né? Tem o pilates. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tira o negócio da mão, vai pro intervalo e na volta a gente faz o pilates, que é pra fechar, pra rebater o treino de bola. Beleza. Até já. Marcelo, cedinho, já estamos aqui no Ibirapuera pra correr. Qual que é a vantagem de fazer exercício físico pro boliche? Existe uma relação direta, existe uma relação indireta? Eu acho que, assim, é mais a qualidade de vida, mais resistência, né? Porque o boliche, às vezes, a gente fica oito, nove horas em pé. No pan, eu acho que fez bastante diferença, né? A gente começou, a gente chegou no boliche, era sete horas da manhã e eu fui sair do boliche e era oito horas da noite. Então, eu via que o resultado da galera, conforme ia chegando no fim, ia caindo a performance deles. E o objetivo hoje é correr quanto, Marcelo? Ah, hoje é bem light aí, uns oito quilômetros aí, uns quarenta minutos por aí. Oito quilômetros light. Bem light. Bom, vamos começar, então, eu vou tentar te acompanhar. Não vou garantir os oito quilômetros, mas pelo menos um pouquinho eu vou junto. Então, vamos lá. Chegou a hora do segundo tempo agora. É, agora é hora de tentar recuperar um pouco e fortalecer uma parte do corpo que a gente não consegue no trabalho de musculação habitual. Então, eu já trabalho o Pilates há algum tempo aqui com a Cris, com o pessoal da clínica aqui e só tem 13 benefícios. E você sentiu diferença aí em quadro depois que você começou a aliar o Pilates à sua rodinha? Sim, bastante. Já tudo começou o Pilates depois de uma cirurgia que eu fiz no ombro e aí no intuito da reabilitação, de fortalecer e eu vi que ajudava em outras coisas também. Então, eu segui porque realmente ajuda bastante dentro da coisa. Jogão, valeu pelo dia. Valeu, obrigado. Bom, boa sorte. Espero vê-lo nas Olimpíadas no ano que vem. E eu vou ficar de fora, vou no máximo assistir. Para de handball, para de Pilates dar uma segurada. E semana que vem tem muito mais na Vida de Atleta. Tchau! Coríntians e Atlético Mineiro disputam o topo da tabela. Confira tudo no Mesa Redonda, hoje, nove da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.